Esse bloco começa falando de um homicídio registrado na tarde de hoje no bairro Vitória, em Governador Valadares. A vítima é um rapaz assassinado por disparos de arma de fogo e o repórter Sávio Scaraveli tem outros detalhes dessa ocorrência. Boa noite, Sávio. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos acompanha aqui no MG Record. A polícia militar informou que a vítima deste homicídio é um rapaz que já teria passagens criminais. Segundo os militares, ele teria sido surpreendido por um criminoso armado no bairro Vitória. Ele tentou fugir correndo, mas acabou sendo alcançado e baleado. Uma equipe do SAMU esteve presente no local e confirmou o óbito da vítima. Quem nos traz mais detalhes a respeito do caso é o tenente da Polícia Militar, Anderson Sabino. Vamos ouvir. Nós estamos trabalhando em busca da identificação e prisão desses indivíduos. Solicitamos à população que, tendo alguma informação, possa ligar no 190 ou o disco de denúncia unificado 181. A perícia da Polícia Civil esteve no local e a polícia está investigando o caso. Eu volto com você, Saulo. Aperícia Civil esteve no local. 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 Aperícia Civil esteve no local.